Na quarta reportagem especial sobre o Mais Médicos, vamos conhecer hoje uma unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que está ajudando a melhorar a qualidade de vida de muita gente. A reportagem é de Leonardo Meira. Risonha, Isabelle e Marie é a alegria da Márcia. Mãe de primeira viagem, a diarista festou do pré-natal nesta unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Hoje, trouxe a pequena para manter a carteira de vacinação em dia. Natural da Bahia, Márcia mora faz 18 anos no bairro Jardim Repressa e lembra bem como eram outros tempos. Para ser atendido, faziam uma fila muito grande e nem sempre todos os moradores eram atendidos. Então o pessoal acordava de madrugada para tentar conseguir uma vaga. Nem sempre tinham profissionais disponíveis. Hoje, as vagas existem e num local novinho em folha. A reforma da unidade foi concluída no final do ano passado. Incluiu a recuperação do telhado, cobertura do estacionamento para ambulâncias, instalação de pórtico, pintura, brinquedoteca, fraudário. E aqui dentro, a comunidade pode se ver literalmente. Painéis, grandes e pequenos, com fotos de moradores do bairro, se espalham pelos corredores. O que a gente procurou é construir unidades que tenham uma ambiência e um padrão que leve à melhoria da humanização no cuidado. Que tenham um melhor acolhimento dos usuários, que seja um ambiente mais aconchegante, que a gente tenha os equipamentos e materiais adequados, distribuídos da forma adequada, para que o usuário possa ser melhor atendido e que o trabalhador possa trabalhar num ambiente mais humanizado também, que ele se sinta mais confortável. Aumentou também o número de cadeiras odontológicas. Passou de duas para seis. E o posto ganhou mais um dentista, um auxiliar e um técnico. Quem também sai ganhando é a Lenilza. Trabalha como demonstradora de produtos e passa pelo tratamento dentário para fazer as pazes com sorriso. A alegria é tanta que fica difícil até de encontrar as palavras. Eu sou feliz, mas eu vou ser mil vezes mais feliz podendo rir, porque é uma coisa que eu não estou podendo. Tão bom que ela nem se faz de rogada na tentativa de apressar o dentista. Ó, eu estou financiando, anda logo! Essas melhorias na UBS Represa foram financiadas pelo governo federal. E o programa Mais Médicos, além de aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes, também tem um eixo de investimento em infraestrutura. O Ministério da Saúde destinou 15 bilhões de reais até 2014. Desse total, 7 bilhões e 400 milhões já estão contratados para a construção, reforma e ampliação de 800 hospitais, 600 unidades de pronto atendimento 24 horas e quase 16 mil unidades básicas. A partir da reforma e ampliação das unidades, a gente conseguiu ampliar o número de equipes. Esperamos chegar com o final das reformas em 150, né? Vacinação, farmácia popular, curativos e verificação de pressão. Além desses e outros serviços convencionais de atenção básica, os moradores encontram aqui na UBS um espaço para grupos terapêuticos. É a sala da comunidade. A aula hoje é de artesanato. Os trabalhos de crochê, gesso, vidro e madeira integram vizinhos, melhoram as condições de renda e também ajudam na promoção da saúde. É o que defende Elisa, a professora voluntária que ensina as técnicas para as alunas. A gente acaba aqui ajudando até as pessoas que têm um pouco de saúde mental, outras pessoas que têm estresse. Elas acabaram vindo para cá e acabaram se identificando com um pouco de artesanato também. Francisca vende alguns produtos que fabrica, mas considera que a grande conquista mesmo foi superar a síndrome do pânico. Foi assim que também conseguiu voltar a estudar e agora tem planos para concluir o ensino médio. Se eu terminar o ensino médio, para mim já é uma vitória já. O aposentado Manoel também frequenta o BS. Mostra o problema que afeta o braço direito e também as pintas que surgem na pele quando começa a fazer calor. Ele é um médico atencioso, procura saber tudo o que é que você tem, o que é que você está sentindo. Vou fazer os exames que ele pediu, que ele me deu a guia e ele quer saber. Quem busca esse diagnóstico é o médico Luiz. Cubano, tem 18 anos de experiência e já trabalhou em diversos países, como Venezuela e Bolívia. Para ele, a profissão leva a experiências inesquecíveis. A saúde é a maior divisa, é o maior bem que a pessoa tem. A saúde é a maior divisa.